Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, eu tô aqui pra gravar um vídeo no parque E gente, hoje eu vou fazer mais slime no parque Então espero um pouco que vocês gostem Mas antes de começar o vídeo, gente, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá gente? E gente, esse parque aqui é no Paraguai, tá? E pra quem não me conhece, meu nome é Elay e eu tenho 10 anos E gente, agora vamos começar, né? Eu vou usar borax com água, cola, um recipiente, uma colherzinha pra misturar e um potinho pra guardar slime Então vamos começar, vou começar colocando a cola Aqui vai colocar Acho que eu coloquei até cola demais Mas, ó gente, esse foi o tanto de cola que eu coloquei E agora, gente, como eu não trouxe espuma de barbear nem nada É só colocar o ativador E eu não vou colocar corante Gente, deixa eu colocar aqui, ó Coloquei um pouquinho de borax Vamos ver Olha, gente, como eu já tomei um ponto assim de lime Vou colocar aqui mais um pouco, ó A gente tá dando certo já, um pouquinho Aqui já tá um pouquinho dando certo Então eu vou colocar aqui mais um pouquinho E vou mexer Gente, e ó, já vai aproveitando pra deixar o seu like e se inscrevendo aqui embaixo no canal E gente, aqui no canal tem vários outros vídeos de slime Deixa eu colocar aqui Gente, olha aqui, já tá dando certo um pouquinho Então eu já vou começar aqui a pegar na mão Gente, é a primeira vez que eu tô testando com essa cola aqui Vou deixar aqui E já vou começar a mexer com a mão Olha, gente Gente, já tá tipo meio com uma texturinha assim de slime Mas não tá pronto Olha, aqui eu vou colocar mais um pouco Gente, já tá quase dando ponto Gente, você não precisa usar borax Pode ser pra você fazer também esses slimes Se você quiser fazer Você pode usar água boricada com bicarbonato E se você for usar Quando você usa espuma de barbear Você pode usar espuma de barbear Colar a cola E água boricada só Não precisa usar o bicarbonato Olha, gente, ela já tá assim meio com uma texturinha Mas Vamos colocar aqui Ela tá bem grudenta Mas ela tem que... Agora a gente tem que coer um pouco Olha, gente, como ela tá bem grudenta Deixa eu colocar aqui Mais um pouquinho Ela tá muito grudenta Olha que legal, gente Eita É muito mole Mas eu acho que vai dar certo Porque ela tá já dando ponto Olha, gente, como ela tá Agora é só mexer nela Que ela vai pegando ponto, gente Gente, você pode usar qualquer tipo de cola Que você quiser também Olha, agora ela já tá começando a pegar assim Uma consistência mais Não durinha assim Mas de slime, sabe, ó Olha, gente, como ela já tá Mas ela ainda não tá no ponto de slime Mas agora não precisa mais colocar a bola Só se ela tiver muito grudenta Mas agora é só você mexer Que ela já vai ficar boa Olha, gente, como ela tá Olha, gente, como ela tá ficando legal Mas é só mexer nela Que ela vai virar Porque ela ainda não tá totalmente pronta Ou você, gente, ou em vez de... Eita, meu cabelo Ou em vez de você... É, como eu falo, ficar mexendo É só você deixar ela descansar um pouquinho Deixa eu tirar aquele fotinho Aqui, ó, gente Ó, gente, agora é só mexer Olha, gente, como ela tá ficando legal E, gente, eu não coloquei corante Porque eu quero uma slime branquinha mesmo E sem mata Gente, tá quase pronta E aí, conforme você vai mexendo Ela vai ficando melhor Ainda tem que mexer nela Gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola Porque ela ficou um pouquinho, sabe, durinha Deixa eu tirar Gente, olha Ela tá muito boa Então, gente, agora eu já vou encerrar o vídeo Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Inscreva-se aqui embaixo no canal Ative o sininho das notificações Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Um beijinho no coração de cada um de vocês Um gostinho de slime E tchau, tchau